Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Também com transmissões de lives no Facebook, você já segue a gente por lá. Pega seu celular aí, ó, arroba jpnzms ou ainda arroba cultura e tvc. Segue a gente nas nossas fanpages e fique muito bem informado durante todo o dia. Pode interagir, pode curtir a nossa live, comentar na nossa live, compartilhar a nossa live. Porque eu tenho certeza que todo o conteúdo aqui de casa vai ser útil para muita gente, viu? Se você preferir, pode mandar um WhatsApp para mim também. Anota aí, 996697152. Manda áudio, manda selfie, manda vídeo. Será um prazer interagir com você aí de casa, viu? Dia quinta-feira, dia 3 de março. Como é quinta-feira, é o dia do nosso quadro Explicando Direito. Hoje a gente vai falar sobre golpes, estelionatos. Se já foi vítima de algum, tá sabendo de algum? Vou te contar um que é, assim ó, o novo na praça. Com a doutora Fernanda Jorge Lata. Também é dia do quadro mais nostálgico dessa TV, o hashtag TBT. Tudo isso e muito mais na casa sua que tá só começando. Vamos começar pelo nosso primeiro quadro, Explicando Direito. Olha só, essa semana, o Explicando Direito recebe a advogada Fernanda Jorge Lata. E a pauta, com certeza, vai ser muito útil para você aí de casa. Sabe por quê? Você, você já foi vítima de algum golpe de estelionato? Ou ainda conhece alguém que foi? Aqueles típicos golpes que um estranho te liga, te passa um WhatsApp, finge ser um familiar, um amigo seu, pede um PIX para pagar um boleto, pede um dinheiro emprestado, diz que vai pagar quando puder. Pois é, os chamados golpes cibernéticos de estelionato. Agora, o golpe do falso empréstimo. Você já ouviu falar? Você conhece alguém que foi vítima? Aqui em Três Lagoas, muita gente tá caindo nesse golpe, viu? Então vamos entender juntinhos. Roda a vinheta. Tá no ar, Explicando Direito. E já estou aqui, apostos, ao lado da minha convidada do dia, a doutora Fernanda Jorge Lata, que já está aqui comigo em casa. Fer, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, tanto os golpes na praça, né? Os golpes do falso PIX, do pneu furado daquele familiar que liga preocupado, que pede dinheiro emprestado, que pede para pagar boleto. Agora, o golpe do empréstimo. Mas é, tem uma peculiaridade esse golpe, né? No que consiste esse golpe do empréstimo, Fer? Então, inicialmente eles começaram, o primeiro golpe que eles estavam fazendo eram com funcionários públicos e funcionários que conseguiam fazer consignação em pagamento. A pessoa via que sua pensão estava vindo cada vez valor menor e quando ele ia perceber, o valor que era descontado era tão ínfimo, 30, 20 e poucos reais, e ele não percebia. Quando percebia, já tinha descontado várias parcelas. Aí ele ia atrás da instituição e a instituição falava que ele tinha depostado a quantia integral na conta e que ele tinha solicitado tal empréstimo. O pensionista falava, não, eu não fiz o empréstimo. Então, ele entrava, fazia o BO, ia no INSS e falava que não existia esse empréstimo, então ele tomava as medidas cabíveis. Já agora, o novo golpe. O golpe do empréstimo que eles estão aplicando. Existem vários anúncios. No Google, você digita lá empréstimo com nome negativado, por exemplo. Empréstimo com nome negativado. Aí começam aqueles anúncios. Você entra porque as propostas desses empréstimos são bem fáceis, não tem pesquisa no órgão de proteção, as parcelas têm os juros bem mais baixos, vários outros tipos de atrativos. A pessoa entra lá, precisando de dinheiro, e se propõe a fazer o cadastro, faz o cadastro e começa a receber as ligações. A partir daí, começa o grande golpe. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas dêem os dados e depois começa a falar para ela, começa a colocar vários empecilhos. Fala assim, olha, se você não pagar a taxa, você vai ter seu nome negativado. A Federação de Bancos está falando que se você não pagar essa taxa, seu nome vai para a SPC e Serasa, seu nome vai cair na malha fina do imposto. Você tem que pagar essa taxa. E eles começam a fazer um verdadeiro tormento na cabeça desses consumidores. e que acabam depositando para ver se conseguem esses empréstimos. Pronto, aí consistiu então o golpe. É, aí já não tem mais o que fazer, infelizmente. Porque o que eles fazem? Eles fazem uma montagem tão perfeita, eles mandam boletos, eles mandam papel timbrado com autenticação, eles mandam comprovantes de depósitos. Então assim, eles usam nomes de instituições idôneas, Serasa, SPC, Banco Central, a Federação de Bancos, falam que tem que sim pagar esse imposto, porque senão o empréstimo não vai sair. Fala que se não pagar essa taxa, o nome da pessoa vai ser negativada. Então a pessoa fica com medo, precisa do empréstimo e acaba efetuando o pagamento. Meu Deus, como quando na verdade, numa instituição séria, que foge aí a um golpe, isso não ocorreria? Não, em toda instituição que é credenciada no Banco Central, ela não pode cobrar taxa nenhuma, para contrato, para extinção, nem que não deu certo o empréstimo, não pode. Você está indo atrás da instituição para receber o dinheiro, então você não tem que pagar nenhuma taxa para receber. Cadastro, boleto, nada, nada. Adiantamento, você não precisa pagar nada. Doutora, e uma dúvida, tem surgido muitos clientes, muitas denúncias de golpes desse tipo no seu escritório em especial. Quem são essas vítimas? Quem são esses clientes que acabam caindo nesses golpes? Geralmente são idosos, são pessoas com baixa escolaridade? Qual é o raio-x dessas vítimas? Olha, o que mais me espanta são que as pessoas que estão caindo são pessoas que têm conhecimento, não é só idoso. E o idoso, ele cai quando ele percebe ou se não fazem ligação, pedindo, ofertando, né? Mas as pessoas que estão caindo são pessoas instruídas. Qualquer tipo de pessoa hoje está caindo nos golpes. Tamanha é a qualidade desse golpista, né? No manuseio, no contato, nesse papel timbrado falsificado. Então, até os golpistas estão se aperfeiçoando na hora de aplicar, então, seus estelionatos. Sim, eles estão usando, o que faz com que o consumidor acredita nisso? Eles usam o nome das instituições. Isso dá respaldo. A pessoa fala, nossa, mas ele está falando, ele me mostrou o documento. Então, é sempre ficar muito atenta se, por exemplo, uma dica, né? O boleto, por exemplo, que eles mandam para pagamento está no nome do banco? Tem os dados do banco que ele fala ser o representante? É a primeira dica. É a primeira dica. Doutora, e em que momento, geralmente, que a vítima vira aquela chave? Poxa, caí num golpe. E aí, ela se dá conta de que foi vítima de um golpe de estelionato? Eles começam a colocar muitos empecilhos. Ele fala, olha, o banco, a federação de banco está bloqueando o pagamento, você precisa depositar a X para poder desbloquear o seu pagamento. A pessoa vai lá e deposita. E aí, esse depósito não cai do empréstimo que ele pediu. Entra em contato com a atendente que estava falando e fala, olha, meu depósito não caiu. Tem como vocês me mandarem o comprovante? A pessoa fala, olha, o Banco Central ou a federação falou que seu depósito foi bloqueado. Precisa de fazer um novo pagamento. Aí, a pessoa fala. Caiu. Aí que começa a levantar uma suspeita. Por causa. Tem gente que já depositou três vezes. Teve um cliente meu que depositou três vezes. Meu Deus. Que chegou a ter um prejuízo de quanto? Esse teve um prejuízo de R$ 1.200. Nossa senhora. Três depósitos perdidos. E aí, quais são os sinais que essa vítima precisa estar atenta? A senhora citou, né? Ficar sempre de olho ali no boleto. Sim. Se aparece o nome de uma pessoa jurídica, ligada à instituição, se é uma pessoa física que não tem nada a ver com a instituição, já é uma dica. O que mais que essa vítima tem que estar atenta? Olha, eu oriento sempre os clientes a procurar instituições que são cadastradas no Banco Central. Instituições idôneas, bancos, sempre de forma presencial. É a mais indicada nesses casos. Ou se ela já fez outros empréstimos com aquela empresa, com aquele servidor, beleza. Vai continuar a questão de idoneidade. Existe, por exemplo, você faz um empréstimo, você deu tudo bem, você me indica a pessoa, eu vou lá e faço também. Essa é uma outra dica. Mas a minha dica principal é presencial. Porque como confiar, né, doutora? Com as redes sociais, com tantos anúncios patrocinados nas redes sociais, no próprio Google, fica muito fácil a gente ter acesso a produtos e serviços e nem sempre são produtos e serviços com credibilidade e idôneos, né? Mas e aí? Como que a gente consegue reaver esse dinheiro? A senhora falou de um cliente que perdeu 1.200 reais. É possível? Ele pode reverter esse cenário, recuperar esse dinheiro? Ou já era? É, então. A primeira, a primeira tópica, quando eu falei lá de início, que o cliente teve descontado, consignado no seu pagamento o empréstimo, esse caso consegue sim ter a devolução do dinheiro e se comprovar, às vezes consegue até a devolução em dobro do dinheiro. Depende muito do entendimento do juiz. Mesmo esse retroativo? Mesmo retroativo. Exatamente. Ele consegue a devolução do que foi descontado e às vezes, já teve um caso até lá no escritório, que o banco foi obrigado a devolver a quantia até que ele depositou. Então, assim, existe vários entendimentos. Neste caso de consignado, que é de forma indevida, que fica configurado, que o contrato foi assinado indevidamente, existe fraude na confecção daquele contrato, é possível a devolução. Mas nos casos desses golpes que envolvem pagamento em boleto para terceiros, geralmente não se consegue a devolução desse dinheiro. Porque até verificar quem é essa pessoa, essa pessoa é um laranja, já encerrou a conta, não tem patrimônio, não tem nada. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses pedidos de empréstimo para não caírem no golpe, porque o dinheiro vai e não volta. E qual que é a instrução? Vi que fui, de fato, vítima de um golpe. Devo procurar a polícia? Devo fazer um boletim de ocorrência? Devo procurar uma especialista como a senhora? Já que as chances de recuperar o dinheiro são tão mínimas. A primeira coisa, caiu no golpe, faça o boletim de ocorrência. Independente se você vai reaver ou não o dinheiro, faça o boletim de ocorrência, porque só assim que essas quadrilhas vão ser paradas. O segundo passo é procurar um profissional, um advogado, que analise cada caso, porque cada caso é um caso, e verifique se há possibilidade de entrar para a pessoa ser restituída daquilo que ela gastou naquele empréstimo que ela tentou fazer. Então, assim, cada caso é um caso, então precisa, assim, procurar sempre um advogado, uma orientação para poder tomar as medidas cabíveis necessárias. Mas o boletim de ocorrência é imprescindível? Sempre. em todos os casos. Maravilha. Tá bom. Queria acrescentar alguma coisa, te interromper? Ah, então. Agora está o novo golpe do Pix através do WhatsApp, do Instagram. A pessoa clona, clona do Instagram, né, e começa a vender utensílios falando que a pessoa vai viajar. Então é um novo golpe aí, fiquem atentos. Meu Deus, a gente começa esse programa falando de um golpe novo e a gente vê que já nem é tão novo assim, que já tem outro. Sim. Como é que consiste isso, doutora, rapidamente, para a gente entender? A pessoa clona a sua conta do Instagram. Certo. E ela começa a divulgar várias vendas, vendendo geladeira, televisão, a preços bem baixos, porque ela fala que ela vai viajar. E pede Pix. Não, me passa o Pix, depois você vem aqui em casa e busca. E aí a pessoa não sabe, a pessoa não está com acesso no Instagram e as duas acabam caindo num grande golpe, porque geralmente são pessoas bem conhecidas e às vezes até família. Misericórdia. golpe duplo nesse caso. Meu Deus do céu, a gente... E é um transtorno, porque às vezes a conta do Instagram você cancela, você tem que denunciar e você às vezes não consegue recuperar. E para quantas pessoas que o Instagram é hoje ponte de negócio, é vitrine para o seu negócio, serve para ganhar dinheiro, olha que baita prejuízo. e todo esse transtorno. Sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Por favor, as suas considerações finais, o seu escritório, seus contatos. Primeiro, gente, antes de fazer o empréstimo, analise tudo a documentação, analise tudo certinho para que você não perca dinheiro e não perca tempo. Caso caiu em algum golpe, alguma coisa, procure um advogado, peça orientação e vê como pode ser procedido. Sou Fernanda, sou advogada, sou mediadora, conciliadora, estou à disposição. Meu escritório é aqui na cidade, na rua Oscar Guimarães, 919. Caso precisem de qualquer informação, estou à disposição. Maravilha. Obrigada, doutora. Sempre um prazer ter você aqui em casa. Eu que agradeço. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já tem Mário Verdam, porque hoje é quinta-feira, é dia de postar foto véia com o hashtag TVT. Fica por aí. Tudo o que acontece no Esporte Amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia, a apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular, ou comercial, fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts, 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? De volta com a Casa Sua desta quinta-feira, a famosa véspera de sexta. E por favor, meu diretor, troque a trilha. Temos trilha para anunciar. É uma trilha para anunciar que a TVCHD tem novidades para você a partir de segunda-feira. Não vai esquecer, hoje já é quinta. Só mais hoje e amanhã, segundona, tem tanta novidade na nossa grade, na nossa programação. Se liga só, às 8 da manhã, após o programa RCN Notícias, você aí de casa vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com Dani Escher, direto da rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e eu, com a Casa Sua, a gente vai estar no horário nobre da sua TV. É o jornalismo policial e o entretenimento, agora, coladinhos com TVC Agora. Então, presta atenção, 11 da manhã, TVC Agora com o Rude Vieira. Meio dia e meia, Pulseira de Prata com o Israel Espíndola e eu, na sequência, a partir da 1 da tarde, com o A Casa Sua. Não esquece, filha de Deus. O A Casa Sua até as 5 da tarde, só mais amanhã. Depois, a 1 da tarde, eu chego, coladinha com o Israel. O Israel, meio dia e meia, com Pulseira e antes, o TVC Agora. Eu falei na sequência cronológica, eu falei de trás pra frente, que é pra você decorar. 11, meio dia e meia, 1 da tarde. Três programas coladinhos pra fazer companhia pra você no seu horário de almoço. Ó, eu tô sabendo que o Israel Espíndola rasgou a maior seda pra mim no programa do TVC Agora de hoje, falando que ele vem pro Pulseira, meio dia e meia, jornalismo policial e que a partir da 1 da tarde, a casa é sua com a rainha de Três Lagoas. Mari Verdun já tá aqui no estúdio e estava presente no TVC Agora e eu quero saber se essa informação é verdadeira mesmo. Passarinho que me contou por aí, viu? Bom, TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo pra você, viu? Bora agora de... Deixa eu mandar beijinho antes, meu diretor. Eu sei que a gente tá com horário apertado, a gente tem hashtag TBT, mas deixa eu mandar beijo mandar beijo aqui pra Luciene Souza que tá mandando boa tarde na live do Facebook lá do JP News MS, a Darlene Aparecida também, a Célia Brito Silveira e a Celina Santos. Só mulherada bonita, só mulherada simpática aqui comigo. Peraí, tem gente lá na live da Cultura e TVC também. Recebi comentários lá da Isabel Jorge, a Isabel falando, parabéns por tratarem desse assunto. Hoje em dia, a busca pra sair da dívidas está grande e os aproveitadores aumentando cada vez mais. É... Tá tudo mais fácil, né? O acesso ao crédito tá fácil e com isso, os golpistas não perdem tempo, né? Simbora de hashtag TBT, Mário Verdeus já tá aqui no estúdio, hein? Roda a vinheta. Música Hashtag TBT, quinta-feira é gostoso por isso, porque é véspera de sexta, porque é só mais amanhã e depois é fim de semana e porque é dia de embarcar no túnel do tempo, né amiga? Boa tarde. Boa tarde, amiga, de relembrar o passado aí, né? Gostou seu TBT hoje já? Ai, ainda não, hoje só postei conteúdo do trabalho, mas ainda dá tempo, já já vou postar um. Eu postei aquela figurinha que é os melhores momentos de fevereiro. Ah, de fevereiro, eu vi. Pois bem, aproveitei que hoje é de quinta-feira TBT e que também é comecinho do mês de março, peguei essa onda aí, essa carona da figurinha e postei os melhores momentos de fevereiro. Eu acho que eu vou lá responder pra você. Vá, 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 vai dar bastante engajamento. Ô amiga... Agora, só pra concluir o assunto... Antes, antes de começar o TBT, eu queria concluir o assunto do Israel que você tava falando. Sim. Ele realmente falou que você é a rainha, né, da TV, mas ele contou que ele te falou que você chega de mau humor de manhã. Contou ou não? Contou. Ele falou que tá ao vivo no TVC agora. Falou ao vivo no RCN Sports. Ah, ele falou no Sports. Falou. Foca, fecha aqui na 1, por favor, diretor. Fecha aí, diretor. Fecha aqui na 1 que eu tenho um recado do Israel. Manda, manda. Israel, daqui a pouco a gente conversa. Na hora que você pedir biscoito no café da manhã, eu vou lembrar disso, viu? O meu mau humor matinal vai reinar. Me aguarde. E depois ele vai pegar eu na saída, amiga. Você se lascou. Eu nem sou mau humorada de manhã. Não, eu também... Isso é conversa, Não, nada a ver. Comigo, pelo menos, comigo nunca foi. Gente, eu sou o terror de manhã. Eu começo a melhorar só depois das nove. Ai, amiga. Ainda bem que a casa sua inicia uma da tarde. Pois é. Até lá, eu já vou estar bem... De bem com a vida. Bem calminha, pois bem. Tudo certo. Amiga, vamos começar? Bora começar. Qual é o tema de hoje, aliás? O tema de hoje é aniversário antes do mês de março. Março, é... Muitas pessoas bonitas, sabe? Faz aniversário no mês de março. Muitas. Inclusive, na verdade, precisamente no dia 15 de março que sou eu. Que é o meu aniversário. Mas olha só, eu separei os... Na verdade, na faixa aí dos cantores aniversário antes do mês. Gente, não é todos, tá? Mas vamos lá. Começando aqui com o John Bon Jovi que faz... Que fez, na verdade, ontem aniversário ele completou 60 anos. Amiga, meu Deus, 60 anos? Pois é. Aliás, você só trouxe aniversário antes do mundo musical, né? Sim, só cantores, só do mundo musical aí. E você já puxou a fila? Já, já comecei com chave de ouro. 60 anos. 60 anos, hein? Gente, quem gosta, quem curte Bon Jovi, nossa... Eu adoro. Eu adoro também. Meu sonho um dia é poder ir ainda em um show deles. Eles fazem shows? Fazem, né? Eu acho que ainda sim. Deve ser menos do que antes. ainda. É, deve fazer. Quem mais aniversaria? Eu tô com a produção aqui. Ah, agora o Justin Bieber. Justin Bieber também adoro. Me julguem, mas adoro. Não, eu também, gente. Eu adoro. Adoro assim, na fase daquela foto, dessa foto aí. Dessa foto, né? A foto anterior, não. A primeira foto que ele tá bem, bem nenenzinho, é a foto, é a época do Baby, lembra? Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas ele fez aí no dia 1º de março, ele completou 28 anos, e já tem muito sucesso aí, viu? Trilionário, famosíssimo. Trilionário, já tem várias músicas aí no Spotify que tá bombando, tá tranquilo. 28 anos, precisa de mais nada. Pode aposentar, pode pendurar a chuteira, se quiser. Pois é. Mas a gente segue na labuta. Não, a gente segue aqui, ó. Seguimos aqui. De próximo, Kelly Key. Kelly Key. Ai, vamos chamar o Israel aqui novamente? Pra quem não entendeu a piada em casa, Israel recentemente abriu o RCN Esportes cantando Kelly Key. Kelly Key, né? E chamou a gata de outra pessoa, ele trocou o nome da cantora. Não acredito. Trocou o nome da cantora. Eu não perdoo, tá? É da minha geração, eu não perdoo trocar o nome da Kelly Key. Também não. Muito sucesso aí. Baba Baby Baba. Baba Baby, Cachorrinho, Sou a Barbie Girl, Barbie Girl, enfim, vários, vários. Não aceito o Israel trocar o nome da Kelly Key. E ela completou aí 39 anos. Tá completando hoje. Ah, hoje é o inventário dela. Que bacana. Última casa dos 30. Ixi. Depois entra pros Enta. Enta. Exatamente. De próximo, não sei o que é a produção. O que você preparou? Ah, Luan. Esse. Ai, amiga. Eu queria muito, amiga, que a nossa amiga Stephanie Pincel estivesse aqui, porque ela era uma Luanete, viu? Ela ia. Nossa, ela ia falar de todas as músicas, quantos anos ele vai fazer, o dia que ele faz aniversário, tudo. O signo, o ascendente. tudo, 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 tudo. Ele faz agora no dia 13 de março, 31 anos. Nossa, um bebê. Olha, eu não sou tão fã quanto eu sou de Jorge Mateus. porém, eu acho que se eu não sei todas as músicas do Luan, eu sei quase todas. Ai, olha, Luan, aprecio, admiro, mas nunca fui Luanete, não. Não, Luanete também não. Luanete, a lá, Stephanie Pincela. Não, Luanete não, de camiseta e tudo, não. Pacha, vamos fazer esse vídeo chegar na Stephanie. Vamos, vamos marcar ela. De próxima, ainda temos tempo? Temos. Ah, temos, gente, a Marjorie. A Marjorie este ano completa 40 anos, Este ano. Este ano. Este ano, mais precisamente aí no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 40? Gente, olha essa garota. Não, aí são várias fases dela, né? É verdade. Eu separei três fotinhas de 10 mil fases que ela teve, acho que foi as mais marcantes, inclusive ela como Natasha, eu acho que não tem como quem não lembrar. Eu acho que foi o primeiro grande papel dela na TV, né? Foi, foi, na Malhação. E aliás, Marjorie este ano está dividida, né? Você trouxe ela hoje entre os cantores, mas ela poderia vir numa próxima entre os atores. Isso. E para lembrar, já que a gente está falando dela como cantora, as músicas dela que mais fez sucesso é Você Sempre Será e Por Mais Que Eu Tente. Você lembra? Lembro. Eu também, ai, eu claro, claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Fechou, amiga? Não sei, tem mais alguma produção. Acabou? Acabou o Sequeradoce? Tem mais foto? Acho que acabou, né? Acabou a sua produção? Acabou. Então tá bom, amiga. Te espero. Ficamos por aqui. Hã? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ó, eu te espero aqui em casa na segunda-feira, em novo horário, você não vai se atrasar. Claro que não. É uma da tarde. Eu já vou estar aqui. É, eu vou te amarrar aqui no pé da cadeira. Mas vamos de spoiler? Vamos. Pra galera de casa, porque sábado a gente tem uma gravação, eu, você e Matheus Siqueira. Gente. Que vai ser babadeira, que é o próximo Mari Help. O próximo Mari Help tá especial. Na verdade, a nossa semana vai estar inteira especial pra vocês. horário novo, com grade nova, semana da mulher, programação especial aqui no A Casa Sua, semana que vem todinha. Pois é. Mari Help vai estar, ó. Gente, se eu fosse vocês, não perdia não, hein? Ó, uma hora da tarde. Eu já vou estar aqui desde as ondes com o Rude, então, uma hora da tarde. Eu vou ficar aqui. Então, beleza. Vamos dar tchau juntos? Vamos. No três. Um, dois, três. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e salários.